Agora a gente vai fazer uma música nova que a gente fez esse ano Aqui de autoria do nosso querido Guga Jones Chamada Felicidade Pode Ser Felicidade pode ser Seu meu, sua alegria de viver Puxer seu amor, puxer sua uva Puxer o seu pão e até seu açúcar Puxer seu calor, puxer seu amigo Puxer seu irmão e até seu abrigo O que a felicidade pode ser Seu meu, sua alegria de viver Seu dia ensolarado de prazer O que a felicidade pode ser Puxer seu calor, puxer sua chuva Puxer sua flor e até sua ruga Puxer sua dor, puxer seu alívio Puxer seu temão e até seu alívio O que a felicidade pode ser Seu meu, sua alegria de viver Seu dia ensolarado de prazer O que a felicidade pode ser O que a felicidade pode ser Seu meu, sua alegria de viver Puxer seu pudor Puxer seu pudor Puxer sua chuva Puxer seu sermão e até sua luva Puxer seu esplendor Assim te persigo Puxer seu irmão E aí finalizo O que a felicidade pode ser Seu meu, sua alegria de viver Seu dia ensolarado de prazer O que a felicidade pode ser O que a felicidade pode ser Seu meu, sua alegria de viver Seu dia ensolarado de prazer E que a felicidade E que a felicidade E que a felicidade Seu dia ensolarado de prazer Seu dia ensolarado de prazer